E chegamos agora em Balneário Camburu, porque vamos mostrar quais são as baladas que estão arrebentando nesse verão, que começa agora, 2010, vamos lá. Derral, Balneário Camburu, vamos na balada, vamos lá, vai! Música E agora estamos aqui na Derral, porque é sábado, as principais rufas sertaneias do Brasil circulam por aqui, e quem está no palco agora é Alvarez, arrebentando, fica um pouco mais, tem Derral para vocês, na balada, vai, Alvarez, Daniel! Música E continuamos aqui na Derral, em Balneário Camburu, grande amigo Neto Veldo Avesso, todo sábado encontro marcado aqui em Balneário Camburu, né? Todo sábado o Veldo Avesso desceu a serra, invadiu um balneário, tomamos conta, todo sábado o bicho pega, é festa garantida aqui na Derral. Música Vem cá Neto, você já está desde a inauguração da casa aqui, temporada 2010, presença confirmada já, né? Com certeza, temporada toda, todo sábado estaremos aqui, intercalando algumas datas, mas todo final de semana você vai encontrar o Veldo Avesso aqui, fazendo a maior festa, já está nessa bagunça antes de chegar a temporada, a hora que chegar a temporada, o bicho aqui, isso aqui vai ferver total, não quero nem ver. Música Vem cá Neto, como é que você vê a aceitação aqui do sertanejo em Balneário Camburu? Rapaz do céu, foi, foi, pra mim assim, foi assustador, porque Curitiba tomou conta, e Balneário Camburu, você anda pela cidade, durante o dia, carro, o som é só sertanejo universitário, o bicho está pegando forte, venham pra cá, Balneário Camburu é um sucesso, sertanejo universitário, na Derral, com o Veldo Avesso, tudo de bom. Música Música Olha, e agora com uma das responsáveis que está tocando aqui, Márcia, Curitiba, Balneário e Camboriú, como é que está o The Hall? É verdade, Marcelo, depois de tantas casas em Curitiba, né, eu vim cair aqui em Camboriú. Não foi fácil, o projeto foi bem difícil, mas você está vendo que, graças a Deus, tem para montar uma casa linda aqui no Balneário e Camboriú, de frente para o mar, né, uma casa de frente para o mar e Camboriú é tudo de bom. Olha, e o bacana, nós estamos gravando aqui num sábado, e não é temporada ainda, e como tem pessoal de Curitiba aqui, né? Muita gente de Curitiba, graças a Deus, a The Hall já é um sucesso, e olha que nós não temos nem um mês de casa, e a casa vive bombando, e todo final de semana a gente encontra a galera de Curitiba, imagina a temporada, então, né? É verdade, Márcia, nós estamos agora gravando já em dezembro, final do ano está aí, mais 24 dias de Natal, 31 dias, ano novo, como é que vai ser a pegada do The Hall nesse final de ano, começo do ano que vem? Tem muita coisa, Marcelo, a The Hall, ela já vem numa pegada bem legal, nós já tivemos show de Eric e Matheus, João Neto e Frederico, Janaína, hoje estamos com o show do Álvaro e Daniel, né? Vamos ter também, em janeiro, Jamil e uma noites aqui, a gente não é um show de Jamil aqui na The Hall? Cara, olha, a capaça da casa é mais ou menos para 1.500 pessoas. Exatamente, é 1.500, 1.700 pessoas, então a gente vai ter muito show aqui, a casa hoje, ela está abrindo quinta, sexta, sábado e domingo, e na temporada, a partir do dia 27, vai abrir todos os dias, uma programação diferente a cada dia, festa de ano novo, no Natal também estaremos abertos, quer dizer, a The Hall não vai parar. É muito bacana porque Balneário Camboriú precisava, e tem mais uma casa, cara, uma decoração fantástica, são vários ambientes, e de frente para o mar, né? De frente para o mar. E outra coisa também, Marcelo, que eu acho que deu muito certo, foi a parceria, né? Porque o Neto, que é o meu sócio aqui, como muitas pessoas conhecem, é que é um dos donos da Prime, e a Prime é muito forte, né? Então eu acho que a parceria foi legal, e veio eu e o Cuca numa bagagem de noite, e o Neto com toda a experiência de shows. Então, eu acho que essa sociedade foi uma coisa bem legal, e a gente está adorando. Olha, viu o bacana daqui? Que além do palco principal, pode chegar cedo, que tem um ambiente, um lounge ali, que toca um acústico muito legal, né? É verdade. A gente começa mais cedo, no lounge, com o acústico, aí depois, uma hora, entra a banda principal, aí também tem o mezanino, muito camarote, né? E a nossa programação, a gente tem muito cuidado em colocar só bandas de qualidade. No sábado, todo sábado, a gente tem o Viola do Avesso, que está estourando aqui no Balneário Cambuírio. Bom, o Viola é tudo de bom, né? Netinho, você já viu a matéria anterior aí? Neto, manda muito bem. Isso. Outra coisa também que é legal eu ressaltar aqui, Marcelo, é que a The Hall, ela abre nas quintas-feiras, com o sertanejo. Na sexta, é o pagode da Band, gente pra fora aqui, só gente bonita na sexta aqui. Sábado, o sertanejo e o domingo, o house. Olha, é bacana essa programação, e olha, eu quero ver você em dezembro aqui, e na temporada, casa aberta todos os dias. Todos os dias, a partir do dia 27, a gente vai estar trabalhando a temporada toda, todos os dias. Sábado, o sertanejo e o comércio e o comércio e o comércio e o comércio e o comércio. E olha, pra você que está curtindo a matéria, na balada, estamos em Baunério, Camboriú. Fernanda, pra pegar um camarote aí no The Hall, como é que eu faço? Nossa, quer um camarote no The Hall? É só ligar. 47, o pessoal de Curitiba vai ligar pra cá. É 4784724741. As reservas são feitas comigo, o camarote e mesmo. Nós temos camarote, eu acho que você já mostrar nosso espaço. O camarote está na parte superior, na parte inferior nós temos camarote. E também tem uma coisa, tem uma mesinha gostosa, nós temos lá um lugar mais alto pra mesas. Tem muito lugar aqui, tudo é lindo. Nós temos um camarote fechado, então tem pra aquele casal que não gosta muito de estar no meio, nós temos camarotes também fechados. E aquela coisa, convidar todo o pessoal de Curitiba pra vir pra cá, pra Balneário Camboriú. Isso aqui é um sonho, quem conhece, sabe. Quem não vem ainda, que venha logo. E venha pro The Hall, que aqui é a casa sucesso de Balneário. E com certeza, é a maior estrutura que tem em Balneário Camboriú. Se o peixe me liga, eu dou 드ir uma coisa de uma minha saída Ei, se o peixe me liga Eu dou determinedes de uma coisa Um dia Allah tem com a minha saída Alí, se o meu peixe me liga Eu dou darei uma coisa de uma minha saída